E já dura mais 10 horas o julgamento do casal que é acusado de ter matado e abandonado o corpo da filha de apenas 4 anos de idade. Esse crime que chocou a cidade de Rolândia foi no início do ano passado. O casal chegou ao julgamento separado. Thaís Daiane Moisés veio da cadeia de Rolândia e o marido, Edson Bergamaschi, da penitenciária de Londrina. Eles respondem pela morte da própria filha, de apenas 4 anos de idade. O corpo de Maria Clara, já em estado de decomposição, foi encontrado em janeiro do ano passado num terreno baldio em Rolândia, onde a família, que é do interior de São Paulo, passava férias na casa de parentes. Os dois foram presos depois que a própria família desconfiou do sumiço da menina e denunciou o caso à polícia. Nós temos perícia nos autos, assinada por dois peritos, que comprovam que a menina foi asfixiada mecanicamente, temos outras perícias que também indicam sinais de asfixia. Depois do depoimento das testemunhas, os dois réus foram ouvidos. Cada um dos interrogatórios durou aproximadamente uma hora. Em um deles, o pai de Maria Clara sustentou a versão de que tudo não passou de um acidente, de que a menina teria morrido depois de tomar um medicamento forte para conter uma dor no estômago. Mas, apesar de negar o assassinato, o homem admitiu que foi ele que tomou a decisão de se livrar do corpo da própria filha. E aí, o que vocês resolveram fazer ali com o corpo da criança? Na hora, eu tomei a decisão, tá? Na hora de desespero, o dia de forrigação, a vitória... Que decisão? De ouvir a sua filha, né? Na hora, eu tomei. A Thaís não participou dessa aí, da minha decisão, né? Thaís, a mãe da menina, disse ao júri que quando percebeu que a filha estava morta, na cama, saiu de casa. E quando voltou, o corpo da menina não estava mais lá. Então, ela pega uma violência, pega uma violência, olha, olhei ela, daí o Edson estava chamando dela, para onde eu peguei, falei pra ele. Eu falei pra ele, pega esse celular, deixa o lugar, né? Com polícia, com alguém, que ela... Aí, eu falei pra achar ladrão, pra achar ladrão, aí, foi onde eu peguei, saiu, fora que eu tô... Aí, eu falei pra perto de mim, eu tô... O casal pode ser condenado por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A previsão do Fórum de Rolândia é que a sentença seja anunciada daqui a pouco, por volta das 8 horas da noite. Sim.